Música Um crime que sempre, sempre vem acompanhado de outras práticas ilegais. A lavagem de dinheiro é usada para dar aparência legal ao dinheiro que foi adquirido de forma criminosa. Um exemplo bem simples, teve um grande processo onde se verificou que inúmeras empresas da área da construção civil que recebiam, tinham contratos para receber recursos e foi verificado que a origem estava no superfaturamento de obras. E superfaturamento é um crime tipificado pela lei de licitações. Os chamados crimes antecedentes à lavagem de dinheiro vão do jogo do bicho à corrupção. O problema é que quando se trata de desvio de dinheiro público, quem sofre é o cidadão. A prática que tem ganhado novos mecanismos cada vez mais sombrios, atualmente gerou aos cofres públicos um rombo na ordem de 43 bilhões de reais. Isso somente nos inquéritos que estão em curso na Polícia Federal. Aqui no Brasil, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, tem o papel de identificar transações financeiras suspeitas. O órgão também recebe denúncias anônimas, que podem ser feitas por qualquer pessoa. E assim a lavagem de dinheiro é combatida aos poucos. Se o criminoso tiver liberdade para lavar dinheiro, ele vai cometer mais crime. E esses crimes vão assim afetar diretamente a vida de todo cidadão. O Superior Tribunal de Justiça vai promover um seminário internacional para discutir como enfrentar a lavagem de dinheiro e o crime organizado. O evento, que ocorre na próxima semana, será aberto ao público. Até lá, você acompanha aqui na TV Justiça, a série especial que a equipe do STJ produziu sobre lavagem de dinheiro. Como o crime acontece, como atinge a população brasileira e como vem sendo combatido. No Jornal da Justiça, segunda edição.